Música Plans mostrados, dias mudados Me pergunto qual que foi que eu sonhei Mar agitado, tempo fechado Já não foi sentido as notas que eu trago a ser Mar agitado nesse mar Não sei se acredita nisso, mas eu creio Também é o teu dano Ele não me abandonou Eu sei, tá me ensinando Tá te ensinando que a Lucinha Ele tá me ensinada a beber Tá te ensinada a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra me escutar E entender que lá de cima A minha roda é o meu E eu tenho um caminho Que me arruma ao barquinho E assim te guiará A lugar seguro Alcançar Jesus já te quer a tua banha Eu vou citar A palavra no coração E a tua banha no coração Eu quero a promessa Que ele não erra Que do outro lado, sim, eu chegarei Eu nasco sozinho Eu venho comigo A quem nada me resiste, pois é Eu sei que você sabe gostar Que gostar de manter isso, vai A quem nada me resiste Eu sei que você sabe gostar Eu sei que você sabe gostar Que gostar de manter isso, vai Eu sei que você sabe gostar 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 Vamos lá. 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 Amém.